Bom dia, é com imensa satisfação que a Escola Paulista da Magistratura realiza esse evento para a apresentação da Coordenadoria Diária em Direito Processual Civil. A Escola Paulista da Magistratura conta com a presença da nossa professora Tereza Rudalvi, que gentilmente aceitou, aceitou de plano o convite para participar nessa manhã desse formato, no formato que nós estamos propondo, um formato híbrido, onde nós temos aqui um público presencial e também 140 alunos à distância. A ideia da escola é trilhar um caminho de aproximação, de retorno dos alunos ao ambiente da nossa escola dentro desse processo de ensinar e aprender e de convivência, estreitar a nossa convivência. A professora Tereza, ela sempre, ela aceitou nosso convite para participar nos cursos, nos seminários, nos eventos rápidos, médios e de longa distância aqui da nossa escola. Ela é professora, sim, sempre presente no curso de especialização e no núcleo de estudos que reúne magistrados e magistradas. Nessa manhã, a Escola Paulista conta com a presença, é uma honra para a escola receber o presidente da sessão de direito privado, doutor Arthur Pereira, sessão aqui que, dentre inúmeras tarefas, ela cuida também do encaminhamento ou não de recursos às cortes superiores. Então, o tema do nosso encontro é bastante interessante para a sessão de direito privado também. A professora Tereza, ela vai desenvolver aqui o seguinte tema, formas de vinculação dos precedentes. Quero fazer o registro que a coordenadoria está apresentada, aqui presente, o nosso colega, Dr. Suaray. Suaray é amigo e parceiro nosso nos eventos na área em processo civil, assim como o professor Shimura, que acompanha à distância, ele está aqui acompanhando, eu vejo aqui o Shimura, nossa saudação a ele. Ele é coordenador também na área em processo civil. Reuni essa área, vários magistrados, magistradas, alguns aqui, eu os vejo no auditório, outros à distância. Temos aqui colegas também das regiões do Estado de São Paulo, é um curso, os nossos cursos, os eventos da área em processo civil, eles têm um alcance, uma dimensão grande, participam várias regiões do Estado, com juízes que lá residem, trabalham em São Paulo, alguns deles, mas atuam ali em todos os eventos, nos formatos de especialização, núcleos e seminários. A professora Tereza, ela é mestre, doutora, livre docente. Professora Tereza, eu tenho a felicidade, a honra, é uma bênção, é a amizade com a professora Tereza. Nós caminhamos, eu, eu, né, caminho com ela lá na Pontifícia Universidade Católica, há alguns aninhos. Ela é minha chefe lá, e agora, por conta de alguns compromissos que eu assumi nessa virada do ano, ela me dispensou, né, ela me demitiu lá do pós-graduação na PUC, então eu estou fora, eu estou agora no olho da rua lá na PUC, na verdade. E, então, eu fiquei muito triste, até chorei uma semana aí, esse nosso afastamento. Viu, Márcio? Um afastamento profissional lá na PUC. Aí, a professora Tereza, ela é professora visitante no Reino Unido, em Cambridge, não é isso? Ela dá aula na Alemanha, eu, certa ocasião, fazendo turismo, óbvio. Eu fui para a Itália só para fazer turismo. Encontrei a professora ali no Centro Histórico, em Roma, e ela estava lá por conta de compromisso, ela estava dando uma aula. Então, eu pude tomar um cafezinho rapidamente com ela, porque ela tinha compromisso mais sério do que eu. Eu ia em alguma loja, alguma coisa assim, e ela foi lá para a universidade, ou o tribunal, proferia corte de cassação. Olha só, eu nem tinha gravata para acompanhá-la, mas também não cometi o atrevimento de comprar uma gravata para tanto, senão estaria endividado até hoje. Seguindo, a professora também é visitante em Lisboa, em outros cantos desse nosso planeta, não é, professora? Ela foi relatora, designada pelo Senado Federal, para a elaboração do projeto de lei, que hoje é o nosso Código de Processo Civil. Então, ela tem uma projeção no ambiente nacional, também, além de internacional. Quero agradecer a presença de todos, deixa eu ver aqui, eu tenho um roteirinho, quero ver se eu não esqueço nada. Agradeço também aos servidores e à presidência do Tribunal de Justiça, que viabiliza esse evento no formato semipresencial híbrido. Registro aqui, a diretoria de comunicação social, do cerimonial do Tribunal de Justiça, servidores da escola e também do Tribunal de Justiça. Desejo saúde e um excelente evento a todos. Eu me retiro da mesa e tomo lugar no auditório. E passo a palavra ao nosso presidente. O presidente quer falar, fazer uma saudação à professora e, depois, os trabalhos tomarão curso com o nosso colega, o Suaray. Bom dia a todos os presentes. Desembargador José Maria, meu dileto amigo, apreciador do mesmo time de futebol e das mesmas músicas. Eu cumprimento também o desembargador Gilson, que está aqui presente, a desembargadora Márcia Baroni, a desembargadora Ana Lúcia, queridas amigas, integrantes do Tribunal de Justiça, que abrilhantam o Tribunal de Justiça. O desembargador Shimura, também, que estivemos ontem à noite juntos, com o juiz Suaray, são os coordenadores desse curso. E o juiz Suaray, eu aproveito para dizer que ele é o juiz coordenador da assessoria da Presidência do Direito Privado. Ele já brilha aqui na escola e brilha lá na presidência, sendo o coordenador dos magistrados que lá prestam assessoria. Cumprimento também, me permita, senhor diretor, quero cumprimentar os servidores da IPM e da EJUS, na pessoa da minha esposa, a Régia Mara, que está aqui presente, também veio prestigiar, cumprimentando todos os servidores do Tribunal de Justiça também, e o faço na sua pessoa. E a professora Tereza Alvim, nós temos uma particularidade, nós fomos formados juntos na turma de 80 da PUC, na mesma classe. E bem me lembro a professora, já naquela época, era a primeira aluna da classe. E demonstrou isso se tornando a jurista daquela turma. Hoje, a professora Tereza é reconhecida nacionalmente, e como disse o nosso diretor, foi reconhecida internacionalmente como uma das expoentes do direito brasileiro. Alguns foram para a magistratura, como eu e mais um, outros tantos foram para a advocacia, mas jurista só temos a professora Tereza. Meus cumprimentos e meus parabéns à senhora. E ao marido que está aqui presente, também. Então, muito obrigado pelo convite e desejo uma palestra excelente para todos. Muito obrigado. 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 Muito bom dia a todos. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui. Eu quero dizer com muita sinceridade que todos os convites que eu recebi para falar nessa escola, que foram, felizmente, muitos, são para mim uma alegria. Eu costumo dizer, e isso realmente é verdade, que cresci num ambiente em que sempre se valorizou muito a magistratura de São Paulo. Eu, pequena, me lembro dos meus pais chegando em casa, depois da aula de mestrado e dizendo, ai, que bom, né, Mané? Minha mãe para o meu pai, José Manuel. Tem os quatro juízes na turma, isso eleva tanto nível, fica tão gostoso da aula. Então, para mim, de fato, tem um sabor especial estar aqui trocando ideias com vocês a respeito desse tema que é tão interessante, tão atual e tão difícil. É um tema difícil para todos nós, porque é novo, né? A gente nunca lidou com essa história de precedente, de rácio, etc. Acho que tem se escrito muito a respeito desse tema. E tem se escrito demais. Quer dizer, a gente, às vezes, percebe que, e hoje tudo se publica, né? Falando com toda sinceridade, né? Há certos textos que você lê e você fala, meu Deus do céu, né? Esse texto vai atrapalhar, né? Esse texto vai mais confundir do que esclarecer os caminhos para a gente conseguir lidar bem com esse sistema novo, né? Então, é um tema de que eu gosto muito, eu estudei com bastante afim, com muito interesse, né? E pretendo, então, trocar algumas ideias com vocês sobre ele. Até coloquei o meu relógio aqui, porque é muito perigoso a gente convidar alguém para falar de um tema que essa pessoa gosta, porque aí a pessoa se empolga e fala uma hora e meia, né? Então, eu tenho aqui o meu controle. Quero agradecer aos desembargadores Sérgio Chimura e Zé Maria pelo convite que foi formulado. Foram eles que formularam diretamente o convite, né? São meus amigos queridíssimos de muitas décadas. Chimura, então, nem se fala, né, Chimura? Quero agradecer também por serem responsáveis indiretamente pelo convite o desembargador Saray Serfani de Oliveira, o desembargador Arthur Vereira, que tive a alegria de rever depois de muito tempo, né, Arthur? É. E, na verdade, a gente se fala, te manda uns livros de vez em quando e tal, mas conversar faz muito tempo mesmo que a gente não conversava. Então, eu escolhi esse tema porque eu acho que essa realmente é a principal dificuldade com que a gente se defronta hoje para lidar com esse sistema de precedentes, né? Há muitas, mas essa eu acho que é uma das mais, uma das maiores. Afinal, como vinculam os precedentes? E acho que é importante a gente pensar que, para a gente entender isso realmente, a gente tem que emprestar alguns conceitos com que a gente não lidava muito antes, né, antes do Código, do direito estrangeiro. Mas isso não significa de modo algum que nós estejamos nos transformando num país de como ló, ou como já dizem alguns, que nós estejamos nos como lólizando. Já inventaram um verbo. De jeito nenhum, né? O sistema de precedentes à brasileira é bem particular, né? E essa história de citar precedentes, no fundo, né, não com essa intensidade, mas sempre existiu, né? Todo advogado brasileiro, nas suas petições, cita precedentes, principalmente dos tribunais superiores, e todo juiz brasileiro sempre trabalhou com jurisprudência. Então, nessa medida, isso não é uma novidade, né? E é interessante, só por curiosidade, sublinhar aqui que em muitos países estrangeiros que têm o sistema igual ao nosso, isso não se faz. Na Itália, por exemplo, até muito pouco tempo, não se podia citar nem doutrina nas decisões, né? Muito menos julgados, porque na Constituição italiana tem um artigo que diz, o juiz para decidir está vinculado exclusivamente à lei. Então, embora, de fato, houvesse discussões sobre jurisprudência e doutrina, na decisão nada podia constar, né? Na França, a mesma coisa. As sessões são secretas, né? Não são públicas como as nossas e os franceses acham o máximo essa nossa publicidade, né? Quando a gente conta que os julgamentos dos tribunais superiores, também do STF, né? Passam na televisão, eles falam, nossa, que maravilha, né? É bom a gente mostrar só o que tem de bom aqui para eles, né? Mas, nas sessões, eles discutem muito sobre jurisprudência e doutrina, mas na hora de botar na decisão, é o tal do silogismo, né? Que a gente aprendeu na faculdade, né? A lei, os fatos e a conclusão. Como se o direito fosse simples assim, né? Bom, então, eu começaria a ter, recebendo algumas considerações aqui para introduzir o tema, justamente partindo dessa ideia, né? Que amarra muito a gente para reconhecer que o juiz desempenha um papel muito importante na construção do próprio direito, né? Então, para dizer isso numa linguagem chocante, o juiz cria direito, né? Isso faz os doutrinadores mais conservadores ficarem de cabelo em pé. Imagina, como o juiz cria direito? O juiz não pode criar direito, né? É comum ver doutrinadores, inclusive jovens, né? Que se opõem a essa ideia que, na verdade, nada mais é do que a constatação do que acontece todos os dias, né? Então, o sistema de precedentes trazido pelo Código de 2015, na verdade, é uma decorrência dessa constatação de que a versão final da norma é dada pela atividade conjunta, legislativo e judiciário. O legislativo produz, né? Como diz o Sérgio Carloni, né? Ele faz um produto inacabado e quem dá o acabamento é o judiciário, né? E não poderia deixar de ser assim, porque hoje o direito exerce, como dizem os franceses, eu acho essa expressão superinteressante, eles dizem que o direito exerce um movimento tentacular sobre a realidade. O direito quer, é como se fosse um polvo abrindo os tentáculos, né? Ele quer disciplinar tudo, tudo. Tem direito do idoso, direito do adolescente, direito da dona de casa, dona de casa ainda não tem, mas daqui a pouco vai ter. Então, a quantidade de leis é uma coisa infinita, né? A sobreposição de dispositivos legais é inevitável, né? Então, a interpretação ativa como uma atividade intensa é absolutamente impossível de ser deixada de lado, né? O juiz hoje interpreta, todo mundo lembra da história do juiz Bouch de la Loire, né? Que o juiz simplesmente reproduzia a literalidade do dispositivo legal para decidir o caso concreto e o caso tinha que se encaixar na literalidade da lei porque o juiz não podia interpretar. Imagina, isso ficou, de fato, muito para trás, por uma série de razões. Nossas sociedades são complexas, tudo é disciplinado, né? Tudo. A gente pode estar em juízo em vários papéis, né? No papel de consumidor, no papel de contribuinte, no papel de... A gente pode estar em juízo representando em várias posições. A forma de redação das normas mudou muito, né? É só a gente pegar o Código Civil de 16 e o nosso Código em vigor, né? E ver como hoje o uso de conceitos vagos, normas abertas, cláusulas gerais é muito mais comum porque é uma maneira de driblar a complexidade da realidade, né? Isso acaba dando mais liberdade para o juiz, é óbvio, é evidente, né? Interpretar, dizer o que é a função social da propriedade, o que é a função social do contrato, né? Boa-fé objetiva, né? Tudo isso abre o direito para possibilidades interpretativas diversas. Também quem milita no direito há algum tempo já percebeu que a cada dia o uso dos princípios se torna mais intenso, né? Dignidade humana, todos os princípios são vagos, né? Ou a grande maioria dos princípios são redigidos através de fórmulas verbais muito vagas, o que, de novo, dá muita liberdade para o juiz interpretar. E o juiz cria direito de formas muito diferentes, né? Interpretando a lei no dia a dia. Não precisa falar em função social da propriedade, não. Quando o juiz diz que a palavra mãe, que aparece num determinado dispositivo de direito previdenciário, dizendo que a mãe faz jus a determinado benefício, o juiz tem a liberdade de dizer se aquela palavra mãe abrange a mãe adotiva ou é só mãe natural, né? Claro. E nisso ele já está criando uma norma, né? O juiz foi quem disse, né? O judiciário foi quem disse o que é bem de família para fins de empenhorabilidade, né? Hoje se entende que um fulano que mora sozinho é família para esse fim específico. O juiz cria, e aí, com mais intensidade ainda, quando interpreta uma cláusula geral, o juiz dá concreção a princípios jurídicos, né? Permitindo, por exemplo, como permitiu o judiciário brasileiro, que haja casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Essa decisão em que se permitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo, ela é baseada exclusivamente em princípios. Princípio da igualdade, princípio da dignidade humana, princípio do direito à pursuit of happiness, à procura da felicidade, né? E com isso, a partir de um mosaico, né? De princípios, analogias e tal, se construiu essa decisão que é criação do direito, né? Contra a literalidade das normas que estão em vigor, né? Se permitindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. E é interessante, outro dia até eu estava participando de uma aula de mestrado dada pela minha mãe, e a gente estava comentando isso justamente, que o juiz, ele cria direito, ele constrói o direito, muito frequentemente, como imperativo decorrente da sua sensibilidade. O que, na verdade, é o resultado do contato com o caso concreto. Muitas figuras, aliás, todas as figuras dessa natureza, de que eu vou dar alguns exemplos para vocês, que calibram os sistemas e que procuram dar uma solução jurídica para o caso concreto, independentemente da literalidade da lei, né? Por exemplo, teoria da imprevisão, né? O juiz vê a contrato, foi... Essa teoria nasceu no bojo dos tribunais, né? O juiz diz, não, como é que eu vou condenar esse cara a pagar? O contrato agora é outro. O contrato era um num contexto X, mudou totalmente o contexto, meu Deus, esse contrato é impossível de ser cumprido. Começou-se a pensar na teoria da previsão. Teoria da desconsideração da pessoa jurídica, mesma coisa. No caso concreto, está tudo certinho formalmente, mas se percebe que aquela pessoa jurídica está sendo usada para praticar uma fraude. Então, a gente tem que inventar alguma coisa, bolar uma teoria, né? Para resolver, para fazer justiça no caso concreto, com todas as aspas possíveis e imagináveis. Eu estava pensando outro dia que até a ideia de fórum shopping, né? Quer dizer, não há ilicitude nenhuma no pulando mover quatro ações. Se você for examinar, todas as ações estão tudo certinho. Agora, se você der um passo atrás e ver o ataque, né? Quer dizer, não há nada... Vejam como essas teorias são interessantes, né? Não há um ilícito facilmente constatável à ofensa a determinado dispositivo legal. É uma conduta, né? E é interessante que essa é uma forma, assim, extremamente ativa de o juiz contribuir para a criação do direito, né? Porque essas teorias todas nasceram no bojo do poder judiciário, né? Nasceram como decorrência da sensibilidade do judiciário e depois foram para a lei, né? A própria união estável, né? O próprio modo como a magistratura tratou a concubina ao longo do tempo é um exemplo bem interessante da forma como o judiciário pode efetivamente contribuir para a evolução do direito, né? E eu digo evolução na medida em que o direito passa com essas inovações a servir à sociedade de um jeito melhor, né? De um jeito mais adequado, né? Então, se o juiz cria direito, né? E se as decisões judiciais, portanto, têm certa carga normativa, disso decorrem necessariamente quatro consequências. Primeira consequência, é óbvio que a jurisprudência tem que ser uniformizada, né? Porque se eu tenho certos elementos no direito que abrem, né? Vai chegar um momento que tem que fechar. E como é? Porque senão, cadê a segurança jurídica, né? Então, esse movimento de precedentes é esse fechamento, né? Então, eu tenho lá a função social da propriedade, né? Eu tenho um acórdão do ministro Delgado. Eu me lembro muito bem desse acórdão, é antigo, mas esse exemplo é muito bom, em que ele diz que, numa desapropriação, o fulano que plantava em parte do terreiro desapropriando psicotrópicos, não faz jus à indenização naquela medida, porque, naquela medida, a sociedade não cumpria sua função social, né? Então, olha que interessante essa decisão, né? Harmônica com o sistema, criativa, né? Agora, é claro que se amanhã acontecer o mesmo caso, o tribunal tem que decidir do mesmo jeito, né? O cara planta maconha em metade do terreno, né? No caso, era maconha mesmo. Agora, aparece um outro caso, em que no terreno desapropriando, há trabalho escravo. Mais complicado, porque aí o caso não é igual, mas é análogo, né? E é por aí que eu pretendo conduzir a minha exposição. Então, aí, o que se vai aplicar do artigo do acordo anterior é a rácio, não a tese, né? Porque a tese é quando há plantação de psicotrópicos no terreno desapropriando, né? Aquela parte do terreno não deve ser desapropriada. Ponto. Isso é a tese. A tese não se aplica no caso do trabalho escravo, mas a rácio, sim. Bom, então, a jurisprudência tem que ser uniformizada, né? Nós temos hoje zilhões de institutos no código, o IAC, o IRDR, os repetitivos que foram aprimorados, né? O próprio recurso extraordinário, né? Que foi transformado em precedente vinculante, né? Nessa última leizinha, a leizinha que o... Como é que o pessoal chama? O Império Contra-Ataca, né? A 13.256, que transformou o recurso extraordinário em precedente vinculante, né? Bom, ela tem a jurisprudência, já que ela é norma, tem que se manter estável. Como a lei não pode mudar da noite para o dia, porque senão fica todo mundo atordoado, né? Isso cria tumulto na sociedade, a jurisprudência também não pode. Porque se a jurisprudência é norma, da mesma forma a alteração drástica e repentina da jurisprudência, também deixa todo mundo, pega todo mundo de calça curta, né? E cria exatamente aquilo que o Estado não pode criar na sociedade, que é insegurança jurídica, tumulto, falta de orientação, fica todo mundo atordoado, etc. Então, a jurisprudência tem que ser uniformizada, ela tem que ser estável, né? É claro que o legislador não pode criar uma regra dizendo, olha, tribunais, vocês não podem mudar de opinião. Mas o legislador pode dar algumas dicas, no sentido de que a alteração de orientação de um tribunal não pode ser tratada como uma coisa banal, né? Porque é sério, é norma, para o jurisdicionado, é aquilo que ele vai seguir, né? O Código diz que quando um tribunal vai mudar uma súmula vinculante, um repetitivo, etc., uma orientação sedimentada em jurisprudência pacificada, ele deve ouvir a Miss Cure, marcar audiências públicas, ou seja, fundamentar densamente a decisão que muda a orientação anterior, né? Então, o Código dá umas dicas para dizer, olha, não é assim que vocês vão chegar lá e mudar um repetitivo que tem dois anos de vida, né? Pode fazer isso, né? Porque isso, e fingir que o outro não existia, né? Isso não existe mais, graças a Deus. Mas antigamente era assim. Antigamente o STJ decidia de um jeito numa semana e de outro jeito dali a três meses sem fazer nem menção à decisão anterior, né? Eu tenho para mim que há uma tendência de isso passar a deixar de existir, melhorar. Bom, jurisprudência tem que ser uniformizada, tem que ser estável, pode ser imposta muitas vezes, justamente por causa dessa circunstância, né? De se reconhecer que é norma. Então, em algumas circunstâncias o Código criou essa figura que para nós é nova, e essa é nova mesmo do presidente vinculante. E por último, e esse é um outro tema muito interessante, quando há alteração de uma posição anteriormente adotada, os efeitos daquela nova decisão como norma podem e devem ser modulados no tempo, né? Isso também é um reconhecimento, é fruto dessa consciência de que o juiz cria direito, né? Se eu vou criar uma norma nova, eu não posso aplicar essa norma nova a um caso que aconteceu e que o jurisdicionado confiou na nossa orientação antiga, né? Agora vai chegar aqui e ele vai ser decidido à luz de uma norma que não existia, né? Bom, mas esse é um outro assunto. Então, a gente sabe que no Brasil esse sistema de precedentes criado pelo código e aprimorado pelo código também, porque os repetitivos já existiam, ele teve como objetivo fundamental, né? E visível administrar um problema que é nosso, bem típico nosso, que é a litigiosidade de massa, né? Como dizia, diz o Benetti, né? O Sidney Benetti, que foi desembargador aqui no tribunal, né? E depois ministro, ele dizia que o brasileiro consegue tantas proezas, né? Proezas no sentido mais pejorativo da expressão, que conseguiu até massificar as ações de massa, né? Então, uma mesma questão gera zilhões de ações individuais e outros tantos zilhões de ações coletivas, né? Bom, mas também há precedentes vinculantes em situações que nada tem a ver com ações em que se discute uma questão jurídica que se repete de forma idêntica em muitos casos. Quer dizer, na verdade, o sistema de precedentes brasileiro ele foi feito e aprimorado para resolver a questão da litigância de massa, mas não só. Há casos em que a gente percebe que a vinculação se dá de outra forma. Se a gente for procurar na doutrina o que o povo anda escrevendo por aí sobre precedentes, nós vamos encontrar muito frequentemente primeira ideia, né? O que vincula nos precedentes é a raça e o decidente, né? Muitos autores só tratam do sistema de precedentes no Brasil a partir desse ângulo. E daí começa a falar inglês, né? O que eu acho péssimo, porque isso cria uma má vontade, né? De quem... Porque os juízes têm a função de julgar, que não é fácil. Os juízes, especialmente de São Paulo, além do problema da dificuldade dos casos em si, ainda tem a quantidade de trabalho, né? Então, por que criar um texto doutrinário usando de uma forma, assim, exagerada e desnecessária esses conceitos do direito estrangeiro, como overruling, distinguishing, isso sempre desistiu no direito brasileiro. O precedente não se aplica aqui porque o caso é diferente, tem que fazer a distinção. O que é overruling? É mudança de orientação de um tribunal. Não, overruling de verdade é a mudança correta, né? Quer dizer, o tribunal mudou de opinião porque a realidade mudou e há necessidade de se adaptar ao direito às novas necessidades sociais, né? O que acontece no Brasil de mudar toda hora a jurisprudência, isso não tem nada a ver com overruling, né? Então, o overruling para os ingleses é algo que tem o mesmo peso da mudança da lei, né? Já que o sistema deles, numa certa medida, né? Em algumas matérias, é o comum ló. Fechando parênteses. Então, a gente vai abrir os livros brasileiros e vai encontrar essa afirmação. O sistema, os precedentes vinculam pela raça e o decidente ou pela holding ou pelo core. Eu gosto dessa palavra. Eu acho, ela é bem, é o core, é o que tem o coração. Core, né? A gente fala core porque os ingleses que usam essa palavra, né? E o que é a raça e o decidente? O que é a holding? É a estrutura nuclear do raciocínio jurídico que leva à decisão. É uma regra jurídica generalizável que pode e deve servir de base a casos subsequentes, análogos. A fundamentação da decisão nos dá elementos para descobrir a raça. Agora, eu vou fazer um parênteses muito interessante que eu acho, pelo menos interessante. Vocês devem se lembrar, talvez os mais velhos se lembrem, os mais novos não, mas a gente usava muito a expressão quando o princípio incide aqui, a lei que incide aqui, aqui incide o Código Consumidor ou incide o Código Civil? Hoje, a gente não usa mais essa expressão. A gente diz, aqui o juiz deve aplicar a lei ou deve aplicar o Código Consumidor? E vocês vejam que esses verbos diferentes, eles refletem essa mudança de postura. Não, o juiz, ele aplica a lei, não é a lei que incide, não é mágica. Então, o juiz fica olhando, parado, e vê o que que incide aqui, se é o Código Consumidor ou se é o Código Civil. Como se a incidência fosse algo que acontecesse independentemente da sua escolha. Não. Hoje a gente fala, o juiz aplica a lei, o juiz aplica a lei tal, né? E isso já mostra que a gente reconhece, mesmo sem perceber, esse papel ativo do juiz na construção do próprio direito, né? Bom, a mesma coisa acontece com a raciodecidende. A raciodecidende, ela não vem grifada em neon no acórdão, né? Bom seria se viesse, na verdade, ela é descoberta pelo intérprete do acórdão. Então, quando se diz determinado acórdão vai se aplicar a esse caso concreto, o juiz, analisando o precedente trazido pela parte, ele vai ler o acórdão, descobrir a raciodecidende, e ver se o caso que ele tem que decidir tem mesmo que ter decidido à luz daquela raciodecidende. E não é fácil se encontrar a raça de um acordo. Eu vou citar um exemplo familiar, porque, claro, todo mundo sabe que o jeito mais fácil de se criarem regras para disciplinar o comportamento de uma comunidade é decidindo casos semelhantes ou iguais da mesma forma, é criando precedentes. É assim que a gente faz em casa, com as famílias, né? Então, imaginem o seguinte, esse exemplo não é meu, esse exemplo, eu não me lembro mais de quem é, ele está customizado, eu dei uma mexida nele, eu acho que ele é ou da Patrícia Perrone, que é uma moça que trabalhou muito tempo como assessora do Barroso, ela tem um livro sobre precedentes que é maravilhoso, ou da Thaís Chile em Ferraz, que é desembargadora do TRF da Quarta Região. Não lembro de quem esse exemplo, só estou reconhecendo que ele não é meu. O fulano tem três filhos, um filho pede para o pai, ó pai, é o seguinte, tem um programa que vai passar na televisão na sexta-feira, da meia-noite a uma e meia da manhã, mas o tema do programa tem a ver com o trabalho que eu estou fazendo na escola, posso assistir? A regra na casa é deitar cedo, o pai pensa, pensa, pensa e fala, pode. Aí, dali a dois meses, o outro filho fala, pai, vai ter um programa na televisão também, da meia-noite a uma e meia da manhã, e eu quero assistir, porque o tema tem a ver com o trabalho que eu estou fazendo para a escola, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira na semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, posso assistir? Aí o pai fica pensando, o que ele está pensando? Ele está pensando se a excepcionalidade fez parte da rácio ou se foi um argumento a forciore, quer dizer, ou um óbito erdicta, por que eu deixei o outro assistir? Porque o programa girava em torno da matéria de um trabalho que ele tinha que fazer para a escola? E ainda mais, pai, porque é só um dia, quer dizer, foi um ainda mais ou foi parte da rácio? E também porque era excepcional. Aí o outro filho, o mais esperto, o mais novo, falou, pai, eu preciso assistir um programa na televisão que vai ao ar da uma da manhã até as duas, por causa do fuso, porque é na Alemanha, é um jogador de futebol meu, eu amo ele e vai ser a aposentadoria dele, nunca mais ele vai jogar. Então vai ser uma entrevista com ele, vão passar trechos de jogos de que ele participou. Então esse menino, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que a rácio daquele primeiro acórdão do pai foi a excepcionalidade, que a matéria não era muito interessante, não era muito importante, que o pai só deixou porque era sexta-feira, né? O segundo filho vai dizer, não, não é a excepcionalidade que é a rácio, é o fato de o programa versar sobre uma matéria, né? Então vejam como não é fácil achar a rácio. E o pai quando decide, ele decide, ele não fica dizendo estou decidindo por causa disso, né? Então esse exemplo mostra bem como encontrar a rácio é difícil e é assim que a gente constrói naturalmente e espontaneamente as regras de uma família, né? Então, 18 anos, o filho entrou na faculdade e ganhou um carro, o outro quando fizer 18 vai querer ganhar o carro também, né? Então, o que a gente fez no nosso sistema? A gente não fez isso. A gente sentou, vejam só que doido, né? Que pretencioso. A gente tentou pensar em todas as coisas que podem acontecer, colocamos num código, né? Uma cartilha para o juiz decidir e botamos o código na parede. tudo que acontecer, pai, você vê se está aqui, se está previsto e faz a solução que está aqui. Quer dizer, o modo de construção do nosso direito é muito diferente. Eu vou chegar já na importância dessa diferença. Então, o que é importante a gente tirar disso que eu falei? Primeiro, não é fácil achar rácio, né? É discutível a rácio e quem encontra a rácio de um acórdão pode, de repente, nem encontrar a rácio que foi, de fato, a rácio que levou a decisão, mas encontrou e é essa rácio que ele vai usar. Primeira coisa. Segunda coisa, como nós gostamos de enunciar dos normativos, como isso nos dá segurança, né? Essa história de mergulhar num acórdão e encontrar rácio, meu Deus, que desespero. Bom, então, para encontrar rácio, eu preciso saber dos fatos. Depois, a regra se despreende dos fatos, alcançando um certo nível de abstração. e isso a gente percebe com muita clareza no exemplo do Delgado, né? Então, ele não vai decidir, o tribunal não vai decidir só casos em que há plantação de psicotrópico, não. Trabalho escravo, qualquer outro tipo de ilícito, né, que desfigure essa função social que tem que ter a propriedade, gera aplicação do precedente. Qualquer tipo de ilícito, veja como já descolou do caso, né? Não é só psicotrópico, é trabalho escravo também e tantos outros quantos vocês possam pensar. Então, vou dar um exemplo de que não é da competência de vocês, mas como eu vi que tem alguns advogados assistindo, eu achei esse exemplo muito legal. Os próprios tribunais não percebem isso, que eles decidem contra a rácio de acórdãos que eles proferiram um ano antes. Então, tem lá um acórdão dizendo, não incide piso e cofins na parcela do bolo que está na empresa naquele momento que corresponde ao ICMS. O ICMS é pago pelo contribuinte, fica na empresa e a empresa repassa para o fisco. Então, é claro, não é faturamento, não pode incidir um tributo sobre outro tributo. Aí, dali a pouco, tem outro acórdão muito interessante com a mesma rácio. Se a empresa fica com esse dinheiro, é crime de apropriação indébita, perfeito, super coerente. Qual é a rácio desses dois acórdãos? O ICMS não integra o faturamento. Aí, de repente, três anos depois, tem outro acórdão do mesmo tribunal, que no caso é o Supremo, dizendo que se o consumidor não pagar, a empresa tem que pagar do bolso dela. Ela não é a devedora de verdade. Então, os próprios tribunais não percebem que eles se contradizem, eles jogam fora uma construção de rácio que veio anos e anos. E outra coisa, não tem que decidir isso aqui para cada tributo, porque a rácio abrange qualquer tributo. Um tributo não pode ser base de cálculo para outro tributo. É como juros sobre juros. Juros não podem ser calculados em cima dos outros juros. O raciocínio, no fundo, substancialmente, é o mesmo. Falamos sobre rácio. Conseguimos perceber nesses exemplos, um exemplo familiar e alguns reais, que não é fácil se encontrar rácio de uma decisão. É uma coisa discutível, justamente porque ela não vem grifada com marca-texto daquele verde-limão. Olha, aqui está rácio, não vem. Entretanto, no Brasil, tem se tornado extremamente comum que os tribunais superiores redijam as tais teses. E os tribunais de segundo grau também, quando julgam em RDR, etc. O que são essas teses? Bom, essas teses nem sempre são redigidas da mesma forma, mas, no geral, elas são enunciadas normativos que contêm a descrição sumária do caso julgado e a solução que o tribunal deu. As teses, na verdade, não contêm a rácio. Na minha opinião, isso está correto. As teses não devem conter a rácio. Porque quando o STJ, o STF, por exemplo, está julgando o repetitivo, ele está julgando o repetitivo, ele não pode se afastar dos fatos da causa e redigir a rácio e dizer, olha, isso se aplica por analogia também a esse caso? Não. ele decide aquele caso e redige a tese rente, grudada, absolutamente dependente dos fatos específicos daquela causa. Por que que os tribunais brasileiros fazem isso? Por que que os tribunais brasileiros têm redigido essas teses? E aí que eu vou chegar na história da cartilha que põe na parede, isso equivale a uma expressão em latim, eu não gosto de falar latim, nem inglês, a gente tem uma língua tão bonita, vamos usá-la, mas é que essa expressão é uma expressão legal, ela é muito rica. O fato de os tribunais brasileiros criarem teses equivale a forma mentes, a nossa forma de pensar. A gente a gente a gente foi, sabe quando quando o Papa fala não em vez de não, quando uma pessoa aprende uma língua desde pequena, ela educa o aparelho fonador para falar certas palavras, quando a gente aprende uma língua mais tarde, a gente às vezes não consegue pronunciar umas palavras em holandês, porque a gente está pronunciando aquelas palavras pela primeira vez com 30 anos, então a gente já tem uma forma que acabou acontecendo na nossa garganta porque a gente fala português, é como os papas antigamente que falavam, não sei como esse Papa fala, porque esse Papa é bom de línguas, mas os anteriores quando falavam português falavam mal, o pau de Deus, porque não, pão, não saía o som, então mutantes, mutantes, a nossa forma mentes é afeiçoada a enunciados normativos, isso vem desde as súmulas, muito antes das súmulas vinculantes, então, fazendo uma pesquisa minuciosa, nos tribunais dos países de civil law, quer dizer, os países em que o juiz tem que decidir com base na lei, a gente encontra, na corte de cassação francesa tem os bulletins, que são exatos, são as teses, na corte de, no Bundesgerichtshof alemão, que é uma coisa equivalente, o tribunal equivalente ao STJ, nós temos os Leit, AdSent, Entscheidungen, mesma coisa, na Espanha, os resuminants, na Itália, as máximas, que são exatamente resumos, extratos do cerne das decisões da corte de cassação italiana. Vamos dar exemplos das nossas teses, né? Quando há, tese real, caso real, quando há uma disputa, como agora se diz, antigamente era conflito, agora virou disputa, não sei se vocês repararam, porque os ingleses falam dispute, ADR, dispute, agora nós falamos disputa também. Mas, quando o conflito gira em torno do uso de determinada marca, as partes são duas empresas, uma dizendo que a outra não pode usar determinada marca, mas quando a causa de pedir é a concorrência desleal, a competência é da justiça estadual e o INPI não é lindiconsorte necessário. Uma tese fixada, sem raço decidente, sem nada. Caso de direito imobiliário, no CPC de 2002, é de... 2002, não. No Código Civil de 2002, essa mania de CPC, do Código Civil de 2002, é de cinco anos a prescrição para que o condomínio cobre taxa condomínial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte do vencimento da prestação. Outra... Sem raço, né? Só a decisão. Outro caso interessante. É válida a cláusula contratual que transfere ao compromissário comprador a obrigação de pagar comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que seja previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma com destaque do valor da comissão de corretagem. É uma regra, é um enunciado normativo, né? Quando o ministro Sanseverino julgou isso, ele foi o relator, ele disse, olha, precisamos afetar o outro recurso para ver se isso se aplica também para os casos no regime Minha Casa Minha Vida. Então, ele percebeu que ele não poderia dizer e isso se aplica também aos casos que acontecem no regime da Minha Casa, porque a rácio podia ser outra, né? Então, essas são teses, no meu entender, bem redigidas, já que me parece realmente que os tribunais não podem colocar a rácio na tese, porque aí as críticas que estão sendo feitas a esse sistema, como, por exemplo, pelo professor Nelson Neri, tem fundamento, porque aí o tribunal está legislando, né? Se ele diz, olha, a rácio é essa, vejam, isso se aplica a todos os casos da ANA. Não, ele tem que decidir o recurso, né? Saber qual é a rácio é um problema posterior. Bom, então, de fato, como eu dizia a vocês, a rácio nada tem a ver com isso que nós chamamos de precedentes à brasileira. O que são esses precedentes à brasileira? São os precedentes que nascem num contexto que foi concebido para resolver problemas de litigância de massa. Na minha opinião, e não estou sozinha, né? Inclusive, eu escrevi um artigo com um colega nosso de PUC, o Rodrigo Barione, que morreu super prematuramente há uns meses atrás, dizendo exatamente isso, porque ele também concordava comigo. Nos repetitivos, o que vincula é a tese, não é a rácio, né? A rácio vincula em outras circunstâncias e vincula a posteriori. Vou explicar já já qual é a minha forma de ver esse problema. Só se pode redigir uma tese nesses casos em que, de fato, a questão se repete de modo absolutamente idêntico pelo país inteiro. Então, todo mundo deve se lembrar, assinatura básica. São casos que a doutrina tem chamado de casos binários. Não tem grandes complexidades. Não tem um depende assinatura básica. Pode ou não pode cobrar? Ah, depende. Não, não depende. Ou pode ou não pode cobrar. Não, mas que idade tinha o titular da conta? Não interessa. É saber se pode ou não pode cobrar. Incide ISS sobre leasing? Alguém pergunta, depende? Depende se o leasing é de BMW ou se o leasing... Não. É saber se incide ou não incide. Saber se a operação realizada no leasing, o negócio jurídico, é serviço a ponto de atrair a incidência do ISS. Então, é... vejam que até os procedimentos concebidos pelo legislador para concretizar a vinculação de um recurso repetitivo são muito simples. Então, o que o tribunal faz? O tribunal vê, o tribunal vê no país inteiro se a questão está se repetindo realmente, afeta dois ou três recursos, julga, né? Normalmente, todos os recursos, todos os processos ficam sobrestados, depois do julgamento se faz uma adaptação, uma adequação. Quer dizer, esse procedimento simplificado é incompatível com a complexidade inerente à descoberta da rácio. Então, pode cobrar assinatura básica ou não pode cobrar assinatura básica? Suspende tudo, pode cobrar. Agora faz a adequação. Todo mundo aí decide que pode precedente vinculante. Acabou, fechou o sistema dos repetitivos. É uma questão binária. Agora, quando que acontece, então, a vinculação da rácio? Ou tratar de um caso em que os dois fenômenos se encontram, né? Então, imaginem que tenha lá um repetitivo no Supremo Tribunal Federal em que se discute se se pode cobrar matrícula em universidade pública. O repetitivo foi afetado, né? É um exemplo, tá? Não é um caso real. Porque isso foi julgado, mas não foi julgado por repetitivo. Mas vamos imaginar que tivesse sido um repetitivo. É um caso típico de repetitivo, né? Um monte de gente no país discutindo se se pode ou se não se pode cobrar assinatura, matrícula em universidade pública, né? Aí o tribunal decide, né? Não pode, o STF, não pode cobrar matrícula em universidade pública. Todos os processos que estavam sobrestados voltam a correr, se faz adequação e isso fica uniformizado no país. Mais tarde, depois, aparece um outro caso para o juiz de primeiro grau em que se discute a possibilidade de se cobrar numa universidade pública por curso de extensão. A tese se aplica? Não. A tese é seca, né? Ela é adaptada ao caso que foi julgado, né? Princípio da distrição, princípio dispositivo. O tribunal não podia decidir mais do que isso. Mas será que a raça se aplica? Então, o juiz vai examinar aquele acórdão e ele vai encontrar lá, por exemplo, por exemplo, a afirmação no sentido de que, né? Existe no Brasil a garantia do ensino público, gratuito, e em que consiste exatamente a gratuidade? A gratuidade consiste no dever de fornecer para o aluno tudo o que ele precisa para exercer uma profissão. Então, é claro que essa raça se aplica à matrícula, à expedição de diploma, a eventuais taxas que não podem ser cobradas para a prova substitutiva, para fazer exame final, mas será que se aplica para um curso de extensão? Será que um curso de extensão é realmente necessário para que o ensino seja gratuito? Aí, o juiz fica pensando se ele aplica ou se ele não aplica aquela raça. Então, nesse segundo momento, aquele acórdão lá do repetitivo vai também vincular pela raça, mas não no regime do repetitivo, até porque isso, para mim, é um argumento que mata, não tem resposta. Como é que se pode, de antemão, suspender todos os casos do país que têm que ser decididos pela mesma raça? Ah, tá, então nós vamos decidir sobre matrícula? Então, vamos também suspender todos os casos que podem ser decididos pela mesma raça? Porque, de antemão, o tribunal vai estar decidindo os casos, né? Os casos que são decididos pela mesma raça, eles são análogos, eles não são idênticos, né? Como é que o tribunal vai decidir, então? Então, vamos suspender os casos em que se discute sobre mestrado, doutorado, curso de extensão, taxa para fazer matrícula, taxa de expedição de diploma, não é assim que funciona, né? Não se suspende, só suspende os casos idênticos. Essa é a vinculação à brasileira, é a vinculação pela tese, é a vinculação daquele enunciadozinho que é a tese. Ah, então é mentira que no direito brasileiro os precedentes se vinculam pela raça? Não, mas não é nos repetitivos, não é no IRDR, é no recurso extraordinário. E agora, terminando, já estou me encaminhando para o final, na verdade, as teses representam uma facilidade sedutora. É muito tentador redigir uma tese, porque a tese dá a sensação de que está tudo resolvido. quando, na verdade, se trata de um caso complexo, não de um caso binário de litigância coletiva, tem uma cláusula num contrato bancário que diz X. É a mesma cláusula, a mesma cláusula no contrato do Itaú, no contrato do Bradesco, no contrato do... É binário, ou vale ou não vale, ou é abusiva ou não é abusiva. Não, aí sim está certo, aí sim o sistema recebe bem a redação de teses e as teses fazem com que tudo funcione melhor. Agora, tem um recurso extraordinário em que se decide, por exemplo, me perdi aqui, totalmente, estou tão animada, me perdi no meu script aqui. Há um caso, por exemplo, em que se decide um fulano, um recurso extraordinário, um fulano morreu nas dependências da prisão. Olha a tentação, vamos redigir uma tese. É do Estado a responsabilidade, o Estado responde pela morte de preso ocorrida nas dependências do estabelecimento prisional. Mas espera aí, e se ele estava fugindo? E se ele estava com uma navalha na mão, ameaçando um carcereiro? Então, esse caso não é para redigir tese. E os tribunais superiores, o STF, está muito tentado para... Ele quer redigir tese para tudo, para a DIN, para a DECOM, quando, na verdade, a redação de teses, muitas vezes, ela é boa e saudável para o sistema, mas, muitas outras vezes, ela significa uma simplificação forçada, artificial do caso. Esse exemplo que eu dei para vocês nunca poderia ter uma tese, porque é uma situação complicadíssima. Não é um caso de massa, é um caso que pode se repetir, mas poder se repetir não significa que é um caso de massa, que é aquela litigância que se repete de forma idêntica no país inteiro. Não. Significa a possibilidade de o caso ser replicado e a necessidade de que o juiz que vai julgar o outro caso verifique se o caso é realmente igual. Porque são casos em que você pergunta depende. Então, houve um aumento por lei do piso salarial de determinada profissão. Esse aumento abrange os aposentados ou não? Depende. Não, não depende. Ou abrange ou não abrange. Então, isso sim é um caso bom para fazer tese. Não esse caso de saber se é responsabilidade do Estado a morte de um preso que acontece nas dependências do estabelecimento carcerário. Então, voltando-se ao exemplo da família. Um exemplo... Não, esse exemplo eu nem dei. Mas, por exemplo, aquele que eu estava falando aqui, acho que até antes de começar... Não, no comecinho da palestra. No comecinho da minha exposição. um filho ganhou 18 anos, um filho fez 18 anos e ganhou um carro. O outro filho fez 18 anos, quer um carro também. Outro caso. O filho entrou na faculdade, ganhou um carro. O outro filho entrou na faculdade, vai ganhar um carro também? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque o pai vai dizer, olha, o seu irmão entrou numa faculdade de medicina, uma profissão nobre, uma faculdade caríssima, e ele entrou numa faculdade... Que seria caríssima, mas ele entrou na USP, por exemplo. Então, eu não vou ter que pagar a faculdade para ele. Você, né? Entrou numa faculdade de, sei lá, politicamente incorreto, tá? Mas tem que ser. Senão, o exemplo não funciona. Entrou numa faculdade de publicidade, cara, né? Então, não é a mesma situação. Então, só para dar um... Eu acho que esses dois exemplos são bons. A gente poderia redigir uma tese. Quando o filho faz 18 anos, nesta casa, ele ganha um carro. Acabou. É fazer 18 anos. Agora, quando o filho entra na faculdade, nesta casa, ele ganha um carro, não dá para fazer tese. Porque depende. Depende da faculdade, depende de uma série de outros. Por exemplo, quando o filho entra na faculdade, ele ganha um carro. O segundo entrou em publicidade com 36 anos. E o primeiro entrou na medicina com 17, né? Então, tem que encontrar a raça e tem que... Tem que haver a liberdade para se fazer esse tipo de diferenciação entre as duas situações. Porque não é um caso binário. O caso binário é fazer 18 anos. Aí, sim, faça a tese, a tese vincula e tudo funciona muito bem. Bom, vamos ver se tem mais uma coisa importante para falar, que eu já estou falando demais. acho que a gente pode se encaminhar para a conclusão e eu diria para vocês, para fechar tudo isso que eu disse, que tudo isso, nesse sistema de precedentes trazido pelo código, é novo para a gente, né? Essas teses, de certo modo, são novas. A necessidade de se distinguir a tese de rácio também é coisa nova. a necessidade de a gente trabalhar com a noção de obter dictum também é nova. Eu não falei disso porque estaria muito longe do centro do problema que eu queria discutir com vocês, né? E isso é novo para nós, que estudamos processo, assim como centro de vida, digamos, para os juízes, para os advogados, para todo mundo. por isso a importância do diálogo, né? A importância de trocar ideias, justamente porque, e eu sempre achei realmente que a gente trocar ideias com a conversa daquele que fundamentalmente estuda, com aquele que fundamentalmente decide, é sempre muito frutífera, por causa dessa história da sensibilidade. Durante muito tempo, eu trabalhei com hoje o desembargador Alexandre Lazzarini, a gente fazia questões junto para a graduação, para a pós-graduação, e os nossos papos eram muito frutíferos, porque é muito diferente a sensibilidade de quem se encontra com o caso concreto e percebe como as coisas efetivamente acontecem, da sensibilidade de quem fica trancado numa biblioteca lendo, 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 que às vezes constrói castelos, né? Onde no fundo não pode morar ninguém, né? Porque são construídos só pela cabeça, né? E não pela sensibilidade. Então, essas conversas, no meu entender, são as conversas que geram resultados mais produtivos, né? em termos de soluções para que a gente tenha, de fato, um direito melhor, né? Uma prestação jurisdicional mais qualificada, etc. Mas eu, pessoalmente, vejo com muito bons olhos esse sistema que o Código trouxe. Ele tem que ser bem compreendido para a gente poder lidar com ele, com sabedoria. Ele tem que ser respeitado pelos tribunais superiores, né? Que não podem, de modo algum, se dar ao luxo de ter uma jurisprudência pessoal, né? Instável. Ah, então, o fulano se aposenta, o outro se afata, não sei o quê, e muda a jurisprudência do tribunal, e muda o direito, né? Isso não pode acontecer, né? É comum as declarações, aliás, o Rodrigo Barione tinha muitos trabalhos em que ele trazia essas declarações de juízes ingleses, de juízes americanos, dizendo, olha, eu não concordo com isso, eu entrei agora no tribunal, mas eu vou respeitar a jurisprudência da corte, a jurisprudência da casa, que já gerou confiança no jurisdicionado, que segue isso, que aplica isso, né? Porque a jurisprudência dominante, ela não gera só orientação para os outros juízes, ela gera orientação para a própria sociedade, né? A própria sociedade passa a se comportar de acordo com a norma em vigor, e o que é a norma em vigor? A norma em vigor é a lei interpretada pelos tribunais, principalmente pelos tribunais que têm essa função constitucionalmente atribuída à luz da doutrina, né? É, como diz o Tarufo, o direito vivente, o direito vivente não é o que está na lei, né? Então, eu acho que esse sistema diminui a carga de trabalho do judiciário, realiza concretamente a isonomia, cria um direito uno e coeso, né? Por isso que não basta só as teses vincularem, tem que vincular tese num contexto e a raça também, para que o direito seja uno, harmônico, né? Gera mais previsibilidade, segurança jurídica, mas, sobretudo, valoriza o judiciário, né? Quer dizer, na minha opinião, o juiz que se opõe, e essa é uma mentalidade de alguns juízes, né? A ideia de que ele vai ter, num determinado momento, que obedecer precedente, que ele vai ter que abrir mão, sim, da liberdade que ele tem de interpretar a lei, é um juiz que não entendeu que essa regra ou valoriza, né? Essa regra valoriza o próprio judiciário, porque ela é fruto do reconhecimento da consciência de que o juiz participa ativamente na construção do direito e, às vezes, mais ativamente do que o próprio legislador. Nessas questões sensíveis, né? Casamento de pessoas do mesmo sexo, direitos fundamentais, os direitos fundamentais são, no mundo todo, construídos pela jurisprudência, os avanços nos direitos fundamentais, né? O STF acabou de reconhecer o direito fundamental à intimidade na internet, não sei o quê, logo veio a lei e chancelou o que o STF decidiu. Então, no fundo, isso tudo que acontece nada mais é do que o reconhecimento da sociedade, né? Corporificada no legislador do quanto o judiciário é importante. Muito obrigada pela atenção de vocês, suas ordens para a gente trocar ideias. Muito obrigada. Professor, em primeiro lugar, deixa eu dar uma explicação para a senhora. Eu acho sempre muito deselegante ficar com o celular em cima da mesa, mas é que eu fico como um DJ aqui, eu tenho que controlar o chat, tenho que controlar as perguntas via celular também e essa é a razão de eu estar com o celular aqui. Uma primeira pergunta para a senhora que diz um pouco respeito ao nosso trabalho lá da sessão de direito privado é o seguinte, como a senhora disse, os tribunais superiores em regime de repetitivos têm reiteradamente criado teses em casos não binários, em que há necessidade de interpretação da rácio. Só que quem acaba fazendo essa interpretação da rácio é o tribunal, não é o tribunal superior, porque eles buscam fazer as distinções com base na interpretação da rácio. E quem tem que dizer se há distinção ou se não há distinção para que o recurso a ele não seja negado seguimento é o tribunal. E não há como subir porque o recurso da decisão que nega seguimento é o agravo interno julgado no seio do tribunal mesmo. Então, isso cria um fenômeno que os tribunais estaduais, pelo menos o tribunal de São Paulo, é ele quem acaba interpretando a rácio de uma tese fixada num tribunal superior. e esse tribunal superior acaba não tendo nunca a oportunidade de se manifestar sobre essa rácio. O tribunal de justiça que faz essa interpretação, o que é bastante difícil às vezes. Eu queria saber a opinião da senhora a esse respeito. Essa pergunta é absolutamente maravilhosa. O perigo que tem é eu ficar falando de novo uma hora aqui para responder. É muito boa essa pergunta. E isso é um problema do nosso sistema. Agora, o que eu acho? A primeira coisa que me parece mais importante, que não é propriamente procedimental. Eu acho, como a maioria das pessoas que estudam precedente acha também, que, de fato, é o segundo tribunal que tem que descobrir a rácio da decisão que ele vai aplicar. Para saber se ele aplica ou se ele não aplica. Quando ele vai decidir um caso análogo? Então, é o tribunal que vai decidir a questão do curso de especialização, se pode ou não pode cobrar pelo curso, examinando a rácio daquele acórdão em que se decidiu, na verdade, sobre a matrícula. Isso sim. Agora, eu acho, na minha opinião, que essa decisão que obsta a subida do recurso, que obsta o segmento do subimento, subida com o segmento, uma palavra híbrida, que obsta a subida dos recursos de distrito direito, porque a decisão já está de acordo com o precedente do tribunal, ela não pode ser pela rácio, ela tem que ser pela tese, tem que ser algo que se perceba prima face. Isso aqui, assinatura básica, está dizendo que pode cobrar, o tribunal já disse que pode cobrar, não vai subir, na minha opinião. Por outro lado, eu acho que isso não pode ser o ponto final, a doutrina tem se preocupado com isso, esse agravo interno não pode ser o ponto final, tem que caber alguma coisa, tem gente que diz que cabe o outro agravo cuja competência é o agravo em RESP, em RE, cuja competência é do tribunal superior, tem gente que diz que cabe um recurso especial ou um recurso extraordinário, dependendo do caso, mas o fato é que o sistema ficou com esse furo, isso não pode ser o ponto final. E é interessante, ainda não respondendo propriamente, mas fazendo uma observação à látere, que os tribunais superiores estão animadíssimos com essas teses, eles fazem teses extra-petita, que eu diria, não sei se a expressão é exatamente correta nesse contexto, mas eles fazem, nesse acordo que eu falei para vocês, que foi objeto dessa tese, quando há um conflito entre duas empresas, elas discutem se pode ou não pode usar o uso de determinada marca, e a causa de pedir é a concorrência desleal, porque as duas, a marca é uma marca fraca, não dá exclusividade, porque foi um caso real, enfim, não ocorreu com segredo de justiça nem nada, então todo mundo pode saber, foi a Natura e a Jequiti, e a embalagem da Jequiti era igualzinha da Natura, era verdinha, e a marca era a erva doce, quer dizer, erva doce não dá para registrar e pedir exclusividade, evidentemente, mas o que a Natura dizia é que a Jequiti fez uma embalagem para causar confusão, até o cheiro era parecido, só o preço que não era parecido, e aí se fixou uma tese no sentido de que esse tipo de discussão ocorre perante a justiça estadual e o INPI não é lides consorte necessário, porque não se discute se o registro é nulo, não, bom, e aí se criou um segundo capítulo da tese, entretanto, entretanto, se a causa de pedir for a invalidade do registro da marca, aí a competência da Justiça Federal e corre perante o INPI como lides consorte necessário, isso não podia ter sido ventilado no acordo, não era a discussão, então, houve uma outra discussão também sobre a devolutividade em dobro da quantia cobrada indevidamente do consumidor e era uma questão de telefonia e se decidiu que aquela tese deveria se aplicar também às questões bancárias, como assim? São partes diferentes, o tribunal não pode esquecer que ele está julgando um recurso, agora, se se aplica a questão da, se se aplica a solução dada, se precisa de culpa da empresa, se precisa de dolo, se se aplica a solução dada às relações bancárias também, é um problema que vai ser resolvido pelo outro tribunal, pelo juiz de primeiro grau, quando aparecer uma outra causa versando sobre a mesma questão de direito entre partes diferentes, não pode haver uma peculiaridade? Pode, né? A Gabriela, uma colega nossa, que ela mandou uma pergunta, ela pergunta sobre a reclamação, se a reclamação seria a forma. Perfeita essa pergunta, porque, da mesma forma que os tribunais superiores, na minha opinião, estão redigindo teses abrangentes demais, que descolam, descolam, elas se afastam do recurso, do objeto que tem que ser julgado, de um lado, do outro lado, o tribunal tem fechado a possibilidade de se discutir se determinada decisão se afastou, não se afastou de precedente por meio de reclamação. Há muitas decisões do STF no sentido de que cabe reclamação, porque está na lei, o legislador não foi feliz na redação, porque ele usou o não. Não cabe reclamação para controlar a aplicação de precedente vinculante dos tribunais superiores, a não ser no momento em que já se tem esgotado todos os recursos ordinários. Mas cabe, não é sim. E os tribunais têm feito lá um malabarismo, os tribunais superiores, principalmente o STJ, tem uma decisão recente da Corte Especial dizendo que não cabe reclamação para controlar se foi ou se não foi aplicado um precedente do próprio STJ. No STF a situação é melhor. Há decisões admitindo e outras não admitindo. Há uma decisão do Fux que eu acho muito interessante em que ele diz não, em princípio não se admite, salvo se a questão for óbvia. Como é que eu interpreto essa decisão do Fux? Salvo se o desrescente desrespeito for à tese. Porque aí o desrespeito à tese você bate o olho e fala é, a tese diz que é azul e aqui eu estou vendo que é vermelho. O caso é binário. Reclamação. Faça adequação. Então, embora isso não tenha sido dito expressamente no Acórdão cujo relator foi o ministro Fux, me parece que essa ressalva que ele fez indica que quando o desrespeito é evidente porque se desrespeita um enunciado normativo sequinho que é uma tese, aí se controla com reclamação. Agora, também é um contrasenso para continuar respondendo a Gabriela porque todo mundo sabe, quem gosta de processo sabe disso, que essa objetivação do recurso extraordinário começou no Supremo. Foi o ministro Gilmar que disse, desde sempre ele diz isso, que não tem sentido considerar diferente a autoridade do Supremo quando ele julga o Madin e quando ele julga um recurso extraordinário, porque a cognição é a mesma, quer dizer, a firmeza da decisão é a mesma. Ele diz que determinada lei é inconstitucional ou que determinada interpretação de lei é inconstitucional julgando um recurso extraordinário. Ou ele diz no Madin por que dizer que uma tem efeito erga homens e a outra não? Então, o Gilmar ele escreveu isso no livro dele e ele sempre admitiu reclamação de decisões de juízes de primeiro grau per salto que desrespeitavam uma decisão do Supremo em controle difuso julgando um recurso extraordinário. Agora, a situação ficou mais complicada porque o sistema de precedentes ficou mais abrangente. Então, o que eles temem, óbvio, evidentemente, é o excesso de trabalho, a enxurrada de reclamação, mas que cabe, cabe. Cabe. Professora, uma outra pergunta ligada a esse problema das coisas pararem aqui no agravo interno. A questão da superação do precedente criado em regime de repetitivos. O que se faz por overruling que a forma como se faz a gente sabe, mas de que maneira o tribunal efetivamente pode superar um precedente porque o recurso não sobe, né? Por meio de qual acesso o tribunal pode superar o precedente se não vai subir mais recurso nenhum? É. Bom, eu, pessoalmente, não tenho muito essa preocupação. eu acho que a gente está ainda na fase de se preocupar com como fazer para estabilizar e não como fazer para mudar porque até agora a gente não conseguiu estabilizar, né? Então, e eu acho também que a jurisprudência pode mudar, os tribunais podem e devem alterar as suas orientações consagradas em repetitivos, consagradas em jurisprudência pacificada, tranquila, em súmula, né? por quatro razões. Na verdade, são quatro razões que geram a mudança da jurisprudência. Vamos ver se eu lembro das quatro, né? Sem script, estou sendo ousadíssima de falar das quatro. Eu devia ir falando uma a uma, né? Agora tem que lembrar das quatro. Primeira, que é a legítima. Essa é a correta para fazer a adaptação do direito às mudanças que terão tido lugar na sociedade, né? Padrões morais, padrões éticos, costumes, a sociedade mudou, o direito está velho, o tribunal vai lá e diz, olha, a concubina, ela não é mais aquela bandida, pecadora, que tem que ser apedrejada, tem que se levar tomatada, não. A concubina, coitada, ela viveu com o cara há 20 anos, ela segurou a barra do cara há 20 anos, ele vai embora, ela vai ficar sem... Havia navios? Não, vamos achar uma solução, né? Todo mundo conhece essa história, porque essa história é muito interessante, né? Primeiro, ela foi tratada meio com um pouco de falta de dignidade, como doméstica, salário mínimo, depois sociedade de fato, até que o legislador acordou. Então, esse é o caminho, é o que legitima a mudança da jurisprudência. Agora, quanto tempo demora para mudarem os padrões morais, éticos da sociedade? Décadas, né? Décadas, né? Basta a gente ver aquele exemplo dos Estados Unidos, do racismo, aquele... Quanto tempo demorou para que alguém dissesse, gente, é o seguinte, se os negros não podem ir na mesma escola dos brancos, vocês estão desrespeitando o princípio da igualdade. Não adianta essa história de são iguais, estão separados, mas são iguais, né? Porque a merenda é da mesma qualidade, porque os professores... Não, se eles são iguais, eles têm que estar juntos, têm que estar juntos no ônibus para a escola, têm que estar juntos, não é? Isso demorou 100 anos. Aí, houve um overruling que mudou o direito. Isso é um overruling, né? Seguinte, não pode mais ter uma escola só para branco e outra só para negro. Não pode ter a condução, um ônibus para negro e outro para branco, né? Estou resumindo grosseiramente o caso, mas todo mundo conhece, porque esse caso é famoso, né? Bom, então, essa é a razão que gera a mudança legítima, a mudança boa da jurisprudência, tá? Mas, a sociedade é um organismo vivo e as alterações que existem nos organismos vivos são lentas, não são orientações de dois e três anos e tal. Segundo caso, segundo motivo que gera alteração da jurisprudência, correção de erro. O tribunal volta atrás porque está errado. Nós decidimos errado, vamos voltar para trás. É bom? É bom corrigir, mas não é bom errar, né? Então, é melhor não errar. Essa é polêmica. Depois tem mais duas, né? Mudou a composição humana do tribunal, mudou a jurisprudência. Um absurdo, né? Isso acontece no Brasil e aonde mais? Na Itália, né? Porque os nós na Itália, nós somos italianíssimos nesse ponto, né? Tribunal com 400 desembargadores, né? Lá a corte de cassação tem 400 juízes, né? Como é que pode haver uniformidade interna? É complicadíssimo, né? O que a Lone compara a corte de cassação italiana é uma quitanda. Tem de tudo, tem banana, tem morango, tem verduras, também chuchu, né? O que precisar tem jurisprudência em qualquer sentido, né? Então, no Brasil se entende possível, não se critica isso. De a mudança da jurisprudência ser decorrente pela mudança de composição humana do tribunal, né? O que no fundo vamos reconhecer não está certo. A jurisprudência é institucional, é do tribunal, né? Se não há uma razão, não é porque entrou um fulano que tem outra opinião, que ele vai chegar lá e vai tocar horror, né? E mudar a jurisprudência porque está tudo errado e tal. Não. Então, adaptação, correção de erro, mudança da composição humana e mudança de opinião, às vezes, do mesmo ministro, do mesmo desembargador, né? Então, na verdade, a única causa mesmo legítima é a primeira. Esse tipo de causa que, esse tipo de tema que gera necessidade de o juiz participar ativamente na construção do direito, né? Direito de família, direitos fundamentais, não é para repetitivo, né? Então, esse problema não se coloca para o repetitivo. Na verdade, os repetitivos lidam, desculpem, essa é a minha opinião de verdade, os repetitivos lidam com temas a respeito dos quais não deveria haver mudança. Porque a mudança só acontece, vocês estão vendo agora esse caso do prazo de prescrição para ilícito extra-contratual, né? Já há um repetitivo, o repetitivo é novinho, é um bebê o repetitivo, né? E se decidiu que a expressão reparação civil abrange tanto ilícitos decorrentes de contratuais, né? De infração a clausas contratuais, quanto ilícitos extra-contratuais. E, de repente, como alguns ficaram vencidos e inconformados, já está se querendo afetar, ou não sei se já afetaram, para julgar de novo e mudar. Mas como é que pode mudar um prazo de prescrição desse jeito, né? Quer dizer, para que existem os prazos no direito? A única razão para gerar segurança jurídica, né? Os prazos só existem para isso. Para dizer, olha, fiquem tranquilos, daqui para frente não vai mais mudar. O prazo é esse, né? Fique tranquilo, daqui para frente não tem mais ação. Já prescreveu. Então, é óbvio que esse é um tema que não podia gerar esse tipo de alteração. Principalmente porque a mudança da jurisprudência tem efeito retroativo e eles não modulam outros campos em que há mudança da jurisprudência que não deveria haver. Tributário. O juiz não participa da criação do direito no direito tributário. Quem cria o direito tributário é a lei. Por quê? Porque quando o tributário muda, o direito tributário muda em função da atividade do legislador, não tem problema de direito intertemporal, né? Porque a nova lei se aplica dali para frente. Agora, eu não recolhi determinado tributo, né? Um ano, dois anos, três anos, porque o STF entendia que o tributo era inconstitucional. Aí, de repente, mudou a composição humana do tribunal e passam a entender que o tributo é devido, que ele é constitucional. E eu estou devendo três anos? Porque quando o meu caso chegar no tribunal, eu vou ser avaliada à luz da nova orientação, né? E eles modulam sempre a favor do fisco. Está errado. A modulação é um instituto concebido, na verdade, pela doutrina também, né? Vejam que interessante. Pela jurisprudência também. Foi na jurisprudência, no mundo todo, que surgiram as primeiras preocupações com isso. Como é que eu vou decidir um caso que aconteceu, né? E o fulano confiava na minha orientação do meu tribunal anterior à luz da nova, né? É como se eu aplicasse uma lei retroativamente. Então, eu não estou preocupada com essa história de mudar. Eu acho que repetitivo, os temas que se afeiçoam a esse sistema do repetitivo são temas, inclusive, sazonais. Isso também o Benete que diz, né? Que tem aquele... O tema da moda, assinatura básica. Aí passou, acabou. Ninguém mais falha assinatura básica. Aí ISS sobre leasing, né? Aí é teoria da improvisão, da imprevisão, quando o dólar aumentou, se aqueles contratos... Então, não tem que mudar. Até porque o problema acaba, né? Acaba se não ficar mudando o repetitivo a cada três anos, né? O problema existe, mas eu não acho preocupante, não. Professora, tem uma série de mensagens efusivas, carinhosas para a senhora, que eu não as estou lendo, mas tem uma série e a senhora pode olhar depois. Tem uma pergunta da desembargadora Maria Cristina Zucchi, que é a seguinte. Eu vou ler textualmente. Caríssima mestre, Tereza Alvim, parabéns pela belíssima aula, como sempre de altíssimo nível e marcada pelo vanguardismo e visão tão avalizada do precedente? E aí ela pergunta, considerando que o precedente no direito americano cria a rule of law, como conceber o precedente no sistema jurídico brasileiro que admite tantas modalidades e possibilidades como sua apresentação tão bem realçou? Eu não entendi o finalzinho. Eu vou. Como? Considerando que o precedente no direito americano cria a rule of law, como conceber o precedente no sistema jurídico brasileiro que admite tantas modalidades e possibilidades como sua apresentação tão bem realçou? É. Uma excelente pergunta também. Todas elas foram ótimas. Daqui a pouco vocês vão se arrepender de fazer pergunta boa, porque aí eu fico falando, falando de entusiasmo, me empolgo, mas é que esses temas são muito interessantes mesmo, né? E por isso, exatamente por causa do problema que ela levantou nessa pergunta, a desvagadora Azuki, é que me parece que a gente não pode importar esses conceitos que estão arraigados, que foram concebidos, que foram criados nos países de comuló. o nosso sistema de precedentes, ele funciona de um jeito diferente, né? Principalmente quando a gente pensa nessa parcela dos precedentes que vinculam através das teses que eles geram, né? Isso não tem nada a ver com comuló, nada. No comuló, os precedentes, eles, do precedente nasce o próprio direito, né? Então, os precedentes no comuló não foram concebidos para resolver litigância de massa, né? Então, por isso é que eu acho que uma parcela da doutrina tem escrito a respeito dos nossos precedentes lendo livros americanos e ingleses e o que é o pior, traduzidos, né? Então, quer dizer, nem na fonte diretamente eles vão, né? E aí, um juiz brasileiro lê aquilo e fala, meu Deus do céu, como é que eles colocaram isso na nossa lei? É complicadíssimo, tem que aprender a falar inglês para entender, porque sem um bom inglês eu não vou conseguir ser juiz no Brasil, né? Justamente por isso eu acho importante a gente discutir esses temas que eu trouxe para discutir com vocês para mostrar como o sistema aqui de fato é diferente. A única noção que a gente tem que importar mesmo é a noção de raça decidente, com a qual, na verdade, a gente sempre lidou, sem perceber. Então, pode um país em que se permite o casamento de pessoas do mesmo sexo proibir a adoção de uma criança por um casal de pessoas do mesmo sexo? Não pode, pois a raça é a mesma. Se considera que um casal de pessoas do mesmo sexo é família, logo, a família pode adotar. A gente sempre, a gente não dava nome aos bois, né? O único país de civil law que usa muito frequentemente essa noção de raça decidente é a Alemanha, porque a França não usa, a Itália não usa, mas a gente sempre lidou com isso, só que a gente não batizou isso de raça decidente. Agora, ah, então é isso, que a gente já conhecia professora, eu acho que a gente pode fazer a última pergunta, o Wagner tá aqui, o último me chamou atenção aqui, olha, eu fiz uma pergunta, você não perguntou, mas é que eu tava na ordem aqui, eu ia perguntar. É o seguinte, eu vou ler também. Bom dia, meu nome é Wagner, sou advogado do Banco do Brasil. E aí ele pergunta, os julgamentos proferidos no sistema de recursos repetitivos nos termos do artigo 543C do Código de 73 e os enunciados de súmulas editadas antes da entrada em vigor do Código possuem efeito vinculante nos modos do artigo 927 do Código de 2015? E pergunta, a formação de precedente na hipótese em que os julgadores, embora concordem com o resultado do recurso, provimento ou improvimento, não entram em consenso com o motivo determinante que levou a essa conclusão? Nesse caso, haveria formação de precedente, mas não de rácio? Essas são duas perguntas, na verdade. Nossa, essa pergunta, essa pergunta eu já tive a pedido, daqui a pouco pedi um almoço, porque é muito boa, muito interessante, aliás, são várias, são várias. A última, a última, na verdade, quem trata muito bem desse assunto é um jurista paranaense que é o Marinoni, porque ele é inconformado com essa ideia de que no Brasil pode haver um precedente vinculante quando o fundamento de cada um dos julgadores é diferente, porque, na verdade, no fundo, para falar em linguagem bem simples, eles não concordaram. Agora, esse critério não é um critério adotado pelo nosso código. O nosso código diz precedente proferido no seio de um procedimento de julgamento de recurso especial repetitivo é vinculante. Então, eu concordo com ele que talvez não devesse ser assim. Mas eu acho também o seguinte, se a gente incluísse essas novidades todas e mais a história do fundamento, aí isso não ia pegar jamais, porque é a coisa de mais nova. Quem sabe num segundo momento, quando todos nós já estivermos muito mais habituados a lidar com tudo isso, principalmente os tribunais superiores, imagina se a simplificação das teses combina com o requinte de se exigir que todos os julgadores externem a raciodecidente que eles acham, quer dizer, na verdade, não seria a raciodecidente tecnicamente, o fundamento deles para ver se existe uma rácio, não tem, quer dizer, a gente está tendendo a simplificar por causa do volume. Nossa, eu preparei outro dia um texto para dar uma aula na Itália online, infelizmente, dessa vez. Então, eu preparei bem o direito italiano e o direito brasileiro para fazer uma comparação e eu vi que lá os ministros, os juízes da corte de cassação estão desesperados porque eles têm 30 mil recursos para julgar por ano. 30 mil. No Japão, 3 mil. Quando eles criaram a repercussão geral para a Suprema Corte japonesa, os advogados ficaram indignados, denegação de justiça e tal. Aí eles fizeram, convocaram uma reunião para explicar para os advogados que eles precisavam fazer aquilo, senão eles não podiam julgar direito, porque eles tinham 3 mil processos para julgar por ano. Então, o nosso sistema está todo voltado para resolver quantidade. Seria o ideal, mas infelizmente acho que agora não dá. E a primeira parte da pergunta, o que foi mesmo? Os precedentes, os julgamentos anteriores. É. Não, vinculantes no sentido estrito não são. Quer dizer, não são vinculantes a ponto de gerar a possibilidade do manejo da reclamação ser desrespeitados. mais uma certa dose de vinculatividade eles têm, porque a palavra precedente obrigatório, a expressão precedente obrigatório, precedente vinculante, tem vários sentidos. Uma coisa é ser vinculante no sentido estrito, sob pena de reclamação. E outra coisa é ser vinculante porque está no sistema. mesmo antes de existir decisão precedente vinculante, é claro que a só estrutura do poder judiciário, que é piramidal, que é um triângulo com tribunais em cima, cuja função é dizer a última palavra sobre o sentido da Constituição e a última palavra sobre o sentido da lei federal. É claro, não é vinculante, mas é evidente que uma função paradigmática as decisões dos tribunais superiores sempre tiveram. Desembarador Beretta quer fazer uma pergunta? Tem que ligar. Pela qualidade da exposição, não era à toa que a professora Tereza era a primeira aluna da classe. Está bem demonstrado aqui o porquê. E a qualidade da pergunta que fez o doutor Suaray demonstra também porque não é à toa que sua excelência é o juiz coordenador lá da assessoria da presidência do tribunal. E em face da observação que o doutor Suaray fez de que os exames de admissibilidade dos RESP e dos R.E. feitos nas presidências se estão em conformidade as decisões estão em conformidade ou não com as decisões superiores. Esse trabalho na verdade era do STJ. Sim. E foi trazido para os tribunais de justiça. É feito por nós aqui nas presidências de sessão. O volume é absurdo. Vejam, senhores, que no ano passado foram 180 mil decisões, um pouco mais, um pouco menos, arredondando. E aí se pergunta, já que esse serviço, esse trabalho de admissibilidade foi trazido aos tribunais de justiça quando o serviço seria dos tribunais superiores, é de se buscar um outro recurso contra essa nossa decisão? Ou seja, não terá fim mais esse processo? É uma reclamação, como a professora disse? É. Outra reclamação, outro RESP, outro R.E. Ou então a ideia seria de que? Para que? Para na segunda instância. A terceira instância, a quarta instância, é excepcional. Não haveria, então, esse processo de terminar aqui, professora? Eu vejo a doutrina meio indignada com isso. Foi trazido esse serviço. Eu vejo a doutrina meio indignada com isso. Acho que isso tem algum sentido, já que eles deveriam poder dizer se está de acordo ou não, mas eu acho que essa solução que eu proponho, no sentido de que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, por essa razão, seja feita nos tribunais a qual exclusivamente quando há conformidade com a tese simplifica muito, porque aí a possibilidade de erro, entre aspas, é mínima. Agora, se o tribunal tem que procurar a rácio, aí está transferindo um serviço que não é dele, né? Aí precisava ter um recurso para controlar. Se a Maria quer terminar? eu pensei na estrutura piramidal e a decisão da Corte Superior do SDJ em norma federal vincula o Supremo. Um padrão decisório. Eu acho que se for em questão de lei federal, vincula sim. Vincula sim. Inclusive, quando tinha lá, agora eles alejaram o artigo lá que trata dos embargos de divergência, né? Mas eu sempre sustentei, né? Em aula, até com os próprios assessores, que antes da mutilação, que se houvesse uma decisão do STJ sobre juízo de admissibilidade que dissesse respeito à lei federal, o STF teria que se curvar. É divisão de competência. Eu passo o encerramento para o nosso presidente, então vamos lá. Eu encerro. Professora, Tereza, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção aqui com a nossa escola, com o nosso Tribunal de Justiça. Eu agradeço a audiência aqui dos colegas presentes. Quero registrar o Gilson Delgado Miranda lá, nosso diretor aqui também. Nós estamos em LITS Consórcio aqui na direção. Tem aqui a equipe de professores lá do curso de processo civil, muitos acompanhando também a distância, como faz o Shimura, para não correr muito aí no horário. Ah, vejo aqui o Fabiano. Fabiano, um abraço para você, viu? Muito especial, Fabiano. Então, a Estelinha está aqui, vários, tem aqui a Márcia, a Ana, enfim, eu posso, então, considerar encerrado e fica o convite aqui, peço para que todos sigam a nossa comunicação social. A Ana Lúcia, aqui, nossa desembargadora, está cuidando todos os dias aí de, em atribuir uma modernização à comunicação social, conta com a valiosa colaboração lá da presidência do Tribunal de Justiça, com a Diretoria de Comunicação, e sempre que faltar alguma coisa no que toca ao suporte técnico, como aconteceu ontem, a PAMARES nos ajudou. Nós estamos passando um momento de transição aqui em relação à estrutura técnica, mas vai dar certo. Como diz o Mazaropi, as coisas acontecem para dar certo, para melhorar. Então, fica um abraço para todos. Obrigado.